Nego Ruiva começa, meu número responde, tá ligado? Eu quero ver a mão geral. Assim, gritar o interno, tá ligado? Mas a mão, a mão eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima, tá ligado? Bota a mão. Só quem acredita no movimento, tá ligado? Joga a mão pro alto. Geral, família, geral. Quem tá disperso aí, cola mais naquele pique. Quem tá aí, ó. Cola mais, pô. Vou colar. Ei, ei, ei. Chamos, cara. Uou! 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 Pro movimento acontecer O corre é gigante O que vocês querem ver? Sun game! Pro movimento acontecer O corre é gigante O que vocês querem ver? Sun game! Uou! 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 Bota ele, caralho! Bota ele, caralho! Sempre sente, caralho! Pou, pou! Pou, pou! Rá! Eu começo e eu termino Isso aqui é só o início Do seu extermínio Se é menino demais Deixou a faca e eu quero ajudar a minha mão Agora eu quero ver como vai resolver a situação Não tem como não Eu já vou te adiantar Porque no final da batalha Porque no final da batalha hoje Você não acaba comigo Isso é sonho de tolo Levanta a mão, família Daquele naipe É isso mesmo Só fé Satisfação total Eu vou te adiantar É o mesmo É que dois MCs vão cair no bungee bang do que você querem ver Dois MCs vão cair no bungee bang do que você querem ver Você começa e você termina Mas sinceramente você não eleva o clima Eu sou te devastando, eu sou vasto, eu devasto Por isso cê se linda, eu tô fazendo engordura com cabina Mostrando minha data, versatilidade Cê tem que entender a minha quilometragem Eu entendo aquilo que cê fala Mas sinceramente nada disso me avala É sobre essa rima e o que me compete É praça sete, é construções Nós somos alicerces, só que você não serve Isso que eu já falo Sinceramente é trói, eu já tô meio cavalo Né não? Cê tem que entender É rima muito além do que você consegue compreender É como se fosse algo de dedo pra fora Só que o que eu falo, sua mente não elabora Ela não deteriora, tudo bem, se fudeu É que você já morreu, apenas não percebeu É sem grito, sem grito E é sem grito, porque a minha favela tá gritando Cê tem que entender que eu não tô deteriorando Deteriorando e te transformando em comprimido Cê sabe que perante o povo cê tem diluído Eu não uso suporte, você tomou no pote Cê tem que entender que eu já gero seu capote É, realmente é umas paradas nexar Sobre minhas rimas eu vou complexar Meio complexo, derrubando os complexos Veio no anexo, sem anexar Mas calma que isso daqui é minhas rimas O que eu falo Sinceramente agora não paro meu avalo É isso mesmo, eu falei sobre o embalo Mas sinceramente agora eu provo que eu não tô errado E que se foda também quem tá certo A gente não vem pra ser martelo e nem prego É sobre essa rima, sobre todas as frustrações Não é martelo e nem prego, todos somos uniões E vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Freestyle em 3, 2, 1 Ré Tem uma coisa que eu digo e não é lamento Tem muito tempo que eu já tô morta por vento Mas o sentimento, ele é enraizado Eu pertenço a isso, eu faço improvisado Fica calado antes de falar aqui Que eu não mereço fazer o corre enquanto MC Eu não vou desistir e não vai ser você Que vai ditar as regras dos jogos O que eu tenho que fazer? Vem com seu cavalo de troia Que droga, porque a nega que destrui tudo Na hora, inconscientemente ela vai acabar com você Porque meu irmão, cê tá perdido nesse labirinto Deu pra entender? Se não, eu desenho da sua cara agora Com certeza eu desenho Eu não tô de gracinha, alguém parece a rinha E hoje a vida que vai ser ceifada não é a minha Vamos pra batalha! Assim, cê pediram pra matar o MC Mas cê são mortão, tá ligado? Tá na hora de acordar É semifinal, tá ligado? Tô assim, barulho de qualidade pra batalha! Tá melhorando, tá melhorando, tá ligado? E assim, quem acha que nega ruiva levou a melhor? Não pra cima e barulho! Quem acha que melo levou a melhor? Não pra cima e barulho! Só pra confirmar Nega ruiva Melo Ô família, só vão pra nega ruiva, tá ligado? Levanta, segura que eu vou contar É isso, família Nega ruiva terá Próxima frase, bala do grupo Melo, por favor! Obrigado!